Fala pessoal, tudo certo com vocês? Meu nome é Thiago Giovanoni, especialista no mercado de escanteios e venho aqui mais uma vez nesse vídeo para dar sequência aos vídeos que eu combinei com vocês que iam fazer sobre estratégias em escanteios, como ser lucrativo, como investir no mercado de escanteios e aqui é o segundo vídeo da série que eu combinei que eu ia fazer com vocês aqui trazendo para o canal. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as principais estratégias em escanteios para os principais tipos de apostas em canos. Obviamente tem um número enorme de possibilidades de apostar ou de investir em escanteios, mas claro que eu vou trazer aqui os principais tipos de apostas em canos e junto com eles eu trago também as principais estratégias para cada um desses tipos de apostas em escanteios, beleza? Então fica comigo que daqui a pouquinho a gente volta e eu te explico melhor sobre cada uma dessas estratégias e cada um desses tipos de investimentos em escanteios. Beleza pessoal? De volta aqui com vocês então. Vamos lá, eu vou trazer então aqui pessoal quatro tipos de apostas em escanteios, as quatro principais que eu julgo serem principais, tá? E junto com cada uma delas a estratégia aqui, as principais ou a melhor estratégia para cada uma dessas quatro tipos de apostas que você pode fazer no mercado de escanteios, beleza? Então quais são elas? É o canto limite, depois eu explico cada uma delas, tá certo pessoal? Então canto limite, escanteio nos primeiros 10 minutos, over e under cantos e o mercado de race, race 3, 5, 7, 9. Quatro entradas principais no mercado de escanteios, as mais feitas e eu vou trazer agora para cada uma dessas uma estratégia ou mais que são excelentes para cada uma dessas entradas, beleza? Então acompanha aqui, fica comigo nesse vídeo que vai ser top e eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo, beleza? Então vamos lá. Canto limite pessoal, olha só, o que é o canto limite? Canto limite é usado no live, né, obviamente, e sempre no fim de cada um dos tempos. Ou no fim do HT, no primeiro tempo, ou no fim do FT, que é no segundo tempo, certo? No fim do jogo. Qual que é a estratégia melhor ou quais são as estratégias que você pode usar para fazer a entrada no canto limite? Lembrando que o canto limite você precisa apenas de um escanteio. Se der um escanteio, você ganha a aposta. Então imagina a situação, temos um jogo rolando, o jogo está nos 40 minutos, 39, 40 minutos do primeiro tempo e o jogo está 2 a 2 em cantos. Então tem quatro cantos, dá uns 39, 40 minutos de jogo e eu preciso que dê mais um canto. Então se sair o quinto escanteio, eu ganho. Esse é o canto limite. Então o que você vai procurar? Lá na tua plataforma que tu usa para fazer a aposta, seja a casa de aposta, seja a Panther Place, você vai procurar o mercado de escanteios HT, obviamente, e você vai ver a linha lá. Nesse tempo que eu falei, 39, 40 minutos, já vai estar 4,5, over 4,5, over ou under 4,5. Porque você já tem quatro escanteios no jogo, dois de cada lado, nesse exemplo que eu estou trazendo aqui. Então você precisa que o canto limite, você precisa que saia apenas um escanteio para você ganhar a aposta se você fizer essa entrada no canto limite. Então qual que é a estratégia que você pode usar e qual que é o cenário ideal do jogo para que você faça essa entrada no canto limite? Vamos lá. O cenário ideal do jogo, pessoal, na verdade tem dois cenários que são ideais para essa entrada no canto limite. Primeiro deles, o favorito perdendo o jogo. O favorito, o time favorito está perdendo o jogo, jogando em casa, por exemplo, e perdendo o jogo. É um cenário ideal para fazer essa entrada no canto limite. Desde que você veja que o favorito esteja pressionando mesmo a equipe, teoricamente ele vai estar porque ele é favorito e está perdendo o jogo. Mas você tem que olhar se de fato ele está pressionando a equipe, o underdog, ou seja, o time que está vencendo ele. É um cenário bom. Outro cenário bom para fazer a entrada no canto limite. As duas equipes estão atacando. Você vê que os dois lados, os dois times querem fazer o gol, que o jogo está empatado, enfim, querem buscar o gol. E você vê que existe ataque dos dois lados. Então este é um cenário excelente também para a entrada em escanteios, nesse cenário, nesse mercado de canto limite. O que é importante você ter atenção aqui? Tenha atenção que é importante que as duas equipes, no cenário de empate, as duas equipes estejam atacando, certo? Importante as duas equipes estejam atacando. E confira o número de escanteios no jogo. Se você está no HT, no primeiro tempo, e está lá nos 39 minutos, 40 minutos de jogo, e está 3x0 em cantos, cuidado, pode ser que não é um cenário bom para entrar, porque só uma equipe fez escanteio. Isso é um detalhe, pessoal. Muitas pessoas acabam entrando igual, tá? Não estou dizendo que a entrada vai ser ruim ou não, pode bater. Mas não é um cenário totalmente ideal, onde apenas uma equipe está fazendo escanteio. Percebe que isso pode ser complicado depois, porque você depender apenas de uma equipe para fazer escanteio, já no fim do primeiro tempo, do segundo tempo, é arriscado. Então o melhor cenário aqui, como já falei, o favorito perdendo o jogo, aí ok, tudo bem, o favorito está perdendo o jogo, ele vai buscar o empate, ele está pressionando, beleza? Ou então o jogo está empatado, mas as duas equipes estão fazendo escanteio. Você tem um cenário, por exemplo, de 2x2 em cantos, 0x0 no jogo, 2x2 em cantos. Esse sim, e você está vendo que as duas estão buscando gol. Esse sim, cenário ideal, perfeito para o canto limite. Qual a odd? Geralmente a odd do canto limite não vai ser uma odd muito alta, tá? Você vai conseguir pegar 1,70, 1,75, né? E nesse exemplo de 4 escanteios, quando já ocorreram 4 escanteios, você tem então o over 4,5. E aí nesse over 4,5, você pega e você faz a entrada, então, nesse over 4,5, lá pelos 40 minutos, 39 minutos de jogo, e você consegue fazer essa entrada pegando essa odd de 1,70, 1,75. Nesses cenários que eu comentei para vocês, é ideal e com certeza no longo prazo você será lucrativo, certo? Então pronto, canto limite é isso.